Um soldado israelita que matou um palestiniano ferido e desarmado em março do ano passado foi condenado a 18 meses de prisão, uma pena bastante mais leve que a pedida pelos procuradores, 3 a 5 anos. A sentença promete gerar polémica. A própria comunicação social israelita considerou a pena demasiado benevolente. Antes, o tribunal militar tinha acusado Elor a azaria de homicídio involuntário, um crime que no direito israelita implica uma pena de até 20 anos de prisão. Em março de 2016, em Hebron, na Cisjordânia, a azaria matou a sangue frio um palestiniano que tinha atacado à faca outro soldado do Tzahal. O homem estava ferido e deitado no chão quando a azaria disparou o tiro fatal. O incidente foi captado pelas câmaras de televisão.